We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas... Quem é? Tão querendo roubar a minha casa? Ah! Cadê o Papai Noel? O que foi? Ele sumiu? Ai, que dor! Pessoal, bora pedir ajuda nessa casa! O que esses palhaços estão querendo? Ah, eles vão ver só! Abre! O Papai Noel tá mal! Abre, por favor! É uma emergência! Ladrões de novo? Eu tô sozinha em casa! Toma essa! Não ajuda a gente! Não somos ladrões! Quem são vocês? Somos ajudantes do Papai Noel! É sério? São os ajudantes do Papai Noel? É, nosso treinol bateu na sua casa! Ah, por que você fica fazendo essa cara? É que eu adoro filme Esqueceram de Mim! Chega! Precisamos de ajuda! Onde ele foi parar? Sequestraram ele? Sequestraram, certeza! Vocês são seres básicos mesmo? E não ladrões? Aham! Ai, meu Deus! Eu tô sozinha em casa! As criaturas do Natal vieram aqui! E o Papai Noel sumiu! Iba! Eu vou virar detetive e solucionar esse caso! Ah, você consegue mesmo? Sem a criança? Claro que consigo! Ah! Até já achei uma pista! Agora vamos entrar! Vou começar com a investigação! Bora, bora, bora! Caramba! O que que é isso? Uau! Você é uma sereia! Eu sou uma sereia do Natal! Por que você fez isso? Ah, esquece! É uma armadilha pros ladrões! Ah, por que você tá com medo do ladrão? Ah, meus pais foram viajar e esqueceram de mim aqui em casa sozinha! E os ladrões ficam invadindo! Hã? Não é melhor a gente ir embora? Hã? Hã? Ai... Não! Quero investigar! Venham comigo! Bora! Então, enquanto eu acho o sequestrador, vocês ficam aqui! Mas... Não podemos! O Natal tá chegando! Temos que achar o Papai Noel e distribuir os presentes! É? É isso que ela tá fazendo, sua burra! Tina! Ah, quem se tá chamando de burra? Toma essa! Ei! Guarda! Teus truquecinhos gelados pra você! Você não tem chance com uma sereia! Ah, é? Então, toma gelo! Elsa! Para! Tá! Já chega de bagunça na minha casa! Hora de começar a investigação! Tá! Vamos ler o bilhete! Eu sequestrei o Papai Noel! O Krint! O Krint tá querendo estragar o Natal de novo! Se acalmem! Se o Krint fez isso, ele pode estar entre nós! Aaaaaaah! Tá! Não é o Krint! Também não! Esse parece ser o... Ah, não! É uma rena! A rena não fez nada! Eu vou descobrir! É o seguinte! Você vem comigo e você vem! Vou fazer umas perguntas! E os demais podem ficar à vontade em casa! Vamos! Oh, uau! Essa casa é tão linda! Ana, para! Temos prioridades! Então! Elsa, me explica como vocês bateram na minha casa! Tá bom! Já vou contar! Estava tão divertido! A gente tava comemorando! E aí? Oh, oh! Você é meu amor! Papai Noel! Eu também te amo! Ei! Que lorota é essa? O Papai Noel não te beijou! A história é minha! Eu conto como eu quiser! Se acalmem! Não dá pra acreditar em nenhuma das duas histórias! A Ana tá mentindo! Não! A Elsa! Vou ficar de olho em vocês! E vou perguntar pros outros! Olá! Já falei com a Elsa e a Ana! E agora quero ouvir a história de vocês também! Eba! Tô preparada pra falar! Ah! Não! Não! Eu sou ajudante do Papai Noel! Não você! Uma de cada vez! Tina! Como vocês chegaram aqui? Bom! Foi algo bem fora do comum! Estávamos cruzando o oceano no nosso trenó mágico submarino! Isso é história de pescador! O trenó do Papai Noel não entra debaixo da água! Agora eu vou contar como aconteceu de verdade! Eu e o meu amado Papai Noel estávamos distribuindo presentes para as crianças ao redor do mundo! E todos os demais estavam fazendo o trabalho pesado dos duendes! Para de mentir! Você é doente, não nós! E desde quando o Papai Noel é o teu amado? Ai! Me poupe! Você está com inveja! Ah é? Agora eu vou te mostrar! Ah! Não! Não! Por favor! Não estou entendendo nada! Elas só estão me confundindo! Hum! Ai! A minha história é melhor! Eu sempre falei que a minha história! Para de me enxergar! Não se mete! A gente está vendo qual é a melhor história! Você só ficou inventando lorota! A minha versão é verdadeira! E vocês viram algo? Eu e o Zaki somos renas comuns! Não ouvimos nada! Eu só falo as coisas na presença do meu advogado! É isso aí! Senão a gente vai ter que ligar para o Ibama! Ah! Muito engraçado! Alô! Mãe? Oi filhinha! Como você está? Alguém está tentando entrar na nossa casa? Tá tudo bem! Ai! Que barulho é essa aí! Ai! É que estou vendo filme de ação! Que legal! Desculpa de novo por a gente ter esquecido você em casa! Eu e o Tauco estamos muito preocupados! Ah! Não fiquem preocupados! Eu estou curtindo muito! Tenha um bom descanso! Um beijo! Tchau! Tá de volta ao que interessa! É verdade! Eu tenho barulho! É verdade! Eu já vi todos os filmes do Grinch! E anotei as características principais! Isso vai me ajudar a encontrar ele! Ei! O que você está fazendo? Nada não! Está roubando presente? Claro que não! Estou arrumando! Oh! Como você é bonzinho! Que rena fofinha! Escutem com atenção, criaturas fantásticas! Agora eu vou descobrir o Grinch entre vocês! Quê? Mas como? Eu tenho uma lista das características principais dele! Eu aposto que só uma delas já basta pra achar o culpado! Que besteira! Eu não gostei do teu método! Quero a minha casa! Agora! Quieta! Então, primeiro item! O Grinch tem o rosto rabugento? Agora vamos descobrir quem é o culpado! Aham! Aham! Te peguei! Eu? Que história é essa? Você tem o rosto rabugento! Pronto! Já era! Irmã? Seu Grinch? Ana, você está maluca? Eu sou a Elsa, não é o Grinch? Nem tente fugir! Você está presa! Parada! Aonde foi a Elsa? Deve ter fugido porque ele é o Grinch mesmo! Uma pista! Eu sequestrei a Elsa! O Grinch! Ela foi sequestrada! Mas então, não tem como a Elsa ser o Grinch! Eu preciso pensar! Queria tanto que alguém me contasse! Onde está o Grinch? Será que você sabe? Oh, como é fofinho! Vontade de apertar! Tá, eu vou pensar melhor e vocês podem descansar! Bora, bora! Idiotas! Não vão me descobrir! E a Nacek, você é tão fofinho! Toma esse chá de gengibre! Ana, você também é muito fofa! Você gosta de mim? Ai, sim! Você gosta de mim? Que top! Eu tô apaixonada! Ah, agora nós somos um casal, né? Se você quiser! Depois do Natal, eu vou te levar comigo pro meu castelo real e a gente vai viver feliz! Até ficar bem velhinho! Zack! Pss, pss, Zack! Que foi? Eu tô num encontro com a Ana! Vai lá fora rápido! Acho que roubaram o trenó! O quê? Ah, não! Se o Papai Noel voltar e não tiver trenó, tamo ferrado! Por que tá demorando? Eu tô te beijando! Um cingudinho! E aí? Você vai me beijar ou não? Aham! Ai, que cheiro de cebola! Por que você comeu isso? Ai! Você não é o seque! Sou sim! É que eu tô nervoso! E aí? Fiquei cor verde! Ah! Eu pensei que eu tinha te confundido com outra rena! Mas tudo bem! Os dois são lindos! Tá bom! Mas não come cebola! Ainda mais antes do encontro! Não pode! Tá bom, Ana! Tchau! Até mais! Eu amo você! Ai, não consigo descobrir! Quem é o Grint? Ana, você pode me ajudar? Lá, lá! Senta e toma um chazinho comigo! Eu vou tentar te ajudar! Hã? Oi, que cheiro de cebola é esse? Ai, não sei! Foi impressão tua! Oi, tá! Peraí! O Grint come cebola? Hã? Aham! Peguei você! Você é o Grint! No que que você tá falando? Aqui tá escrito que o Grint come cebola! E dá pra sentir o teu cheiro a um quilômetro! Não sou eu! Eu não fiz nada! Ela foi sequestrada! Ai, meu Deus! Amarelo! Verde! Amarela! Que houve? O Grint sequestrou a Ana! Eu achei que ela fosse o Grint e eu tava quase prendendo ela! Querida, se acalma! Por que você suspeitou da Ana? Ela tava com bafo de cebola! O Grint adora cebola! Ai, coitadinha da Reninha! Tá com tanta fominha! Tá! De volta ao que interessa! O Natal já tá chegando! Sem Papai Noel! E... Tá todo mundo sumindo! Tá! Pode confessar agora! Quem é o Grint? Eu não! A gente sabe, mano! Cê é uma rena, não um Grint! Eu prometo que vou fazer de tudo pra ajudar vocês! Eu comecei essa missão... E eu vou cumprir! A gente acredita! Cê é muito talentosa! É! Me deixem aqui um pouco! Eu preciso pensar! Pode ir também! Você mastiga muito alto! Me solta! Me solta! Solta! Ai! Para de me embranhar! Me solta! Tão fazendo o quê? A Tina vai... Vomitar! A gente tá brincando! A gente vai dar ela de presente de Natal pra Cindy! Só falta botar o laço! Vocês realmente são renas! Vocês vão acabar estragando as minhas escamas! Ah! Aí sim! Agora pra baixo da árvore! Ei! Chega! Não pode dar uma sereia pra Cindy! Pode sim! As meninas adoram sereia! Não tinha percebido antes! O Chris e o Zach são... Gêmeos! Mas não são nada parecidos! Oh! Chris é meio... Verde? Pera! Então... Ele é... Chegou alguém! Eu abro! Não! Deixa que eu abro! Eu vou abrir a cara de vocês! Vocês vão se arrepender! Preciso ficar... De olho! Certeza que uma das renas é o Grinch! Cadê as renas? Ué! O que tá acontecendo? Estamos vendendo biscoitos natalinos de gengibre! Querem? A gente não vai comprar nada! Fora daqui! Ah! Compra! Por favor! O que é isso? Fantasia de duende? Idiota! Eu sou um duende! Calma, calma, Harry! Eu sei que você sempre quis ser duende! E nós dois somos renas! Também somos legais! Renas? De verdade? Eba! Uau! Uau! Yeah, 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 yeah! Reninhas! Que criancinhas fofas! É! Muito! Bleh! Uau! Você é um presente! É! Tipo isso! Uau! Tá! Então, chega! Tá! Na lista fala que ele odeia criança! Ah! Então vejamos quem é o Grinch! Cês não cansam de gritar? Vão pra casa! Ei! E os biscoitos? Eles! São pra compensar todo o nervoso que eu passei! Pronto! Fora daqui! Vai! Ai, por que a Eva tá tão brava? Ela é uma ajudante do Papai Noel! Eles adoram criança! Pelo menos dá um dinheirinho pelos biscoitos! Não tenho dinheiro! Depois o Papai Noel dá alguma coisa! E cai fora! Eu odeio criança! Caramba! Ela falou mesmo! Odeio! Nossa! Odeio! 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 Tá! Chega! Vai! Eles queriam me pôr debaixo da árvore de Natal! Ei! A gente já te desembrulhou! Que engraçado! Idiotas! Não se mexam! Finalmente chegou a hora de prender o verdadeiro culpado! Eva! Você está presa! Que? Por que eu? Eu nem tenho como ser o Grinch! Eu ajudo o Papai Noel! Na minha lista está escrito que o Grinch odeia criança! E você mesma disso? Eu odeio! Eu odeio! Ué! E daí? Por acaso tenho que amar? Tem! Só que eu... Não! Devo Nadar a ninguém! Parada aí! Eu só falei que eu estou te prendendo! Não vai conseguir! Eu sou a queridinha do Papai Noel! Adeus! Ah não! A Eva foi sequestrada! E se sequestrarem a gente também? A gente tem que achar logo o Grinch! Então a Eva não é um Grinch? Isso é uma péssima detetive! Tá! Nem pense em ficar abatida! Você é uma ótima menina e vai tirar isso de letra! É! Eu não vou deixar o Grinch estragar o Natal de todas as crianças do mundo! Tomara que ele consiga! Eu não quero ser sequestrado! Tá! Agora só falta um item! Usa perfume com cheiro de peixe podre! Uh! Cringe! Acho que eu estou sentindo! Acho que está perto! Caramba! Cadê ele? Não! Acho que está vindo do quarto! Chega logo o Natal! Vou dar para as crianças esse peixinho! Aham! Ah! O cheiro veio daqui! O que foi? Tá me assustando por quê? O último item da minha lista é que o Grinch usa perfume com cheiro de peixe podre! E daí? Desculpa! Mas o cheiro me trouxe a você! O que foi? Você está achando que sou eu? Nem ouça! Todo mundo que você suspeita acaba sendo sequestrado! Esquece! Você não vai ser sequestrada! Por que você é o Grinch? Oh não! Me deixe em paz! O que aconteceu? Ela falou que eu sou Grinch porque eu estou com cheiro de peixe podre! Ah, bom... Mas o pior é que está mesmo! Então como você explica isso? É que eu não lavei os meus pés! Que é de ser a minha calda! Você sabe, né? Quando o peixe não se lava, ele fede! Não vem com desculpa esfarrapada! Você está presa! Então posso dar meu último? Mergulho na tua banheira? Eu adoro nadar! Na cadeia não tem água! Ai! Para de chorar! Vai rápido! Tá, cadê a Tina? Eu tenho que prender ela! E se ela sumiu e foi sequestrada? Mano, vão sequestrar a gente! Tá, não entre em pânico! A Tina vai sem pressa e o Papai Noel vai voltar! Ei! Vai demorar? Não está respondendo! Dá uma olhada! Você é menina! De repente aconteceu algo! A Tina sumiu! Para de fazer essa cara! Melhor a gente gritar! Agora vai ser a gente! E não vai ter mais Natal! Como pode ser? Pera! Nunca percebi antes! Mas se nós somos irmãos gêmeos, por que você é verde e eu não? É que eu... Passo maquiagem... Por que está mentindo? Isso aqui não é maquiagem! Tá! Eu conferi item por item na lista! Então... Ah, não! Mais um item! Ele tem a cor verde! Caramba! O curso é o Grinch! A pele dele é verde! Opa! Mano... É verdade? Você mentiu pra mim? É! Eu menti pra todo mundo! Ui! Agora vem cá! Eu já sequestrei quase todos! Em breve! O Natal será um fracasso! E todas as crianças do mundo vão chorar! A gente tem que impedir ele! Grinch! Vem aqui! Eu não tenho medo de você! Mas não mesmo! Grinch! Pera! Cindy! A gente tem que pegar ele! Tô com medo! Peguei de você! Cindy! Você é uma menina muito corajosa! Você desvendou o caso! Agora não tem volta! Venha cá! Eu vou mostrar a minha toca! Não, 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 não! Não quero! Tô com medo! Cindy! Ele não vai fazer nada! Pera! Você fez a tua toca bino puro da minha casa? É lá que o meu pai guarda a comida! Vem aqui agora! Caramba! É o Papai Noel! Ele prendeu a gente aqui! Cindy! Solta a gente! Se não, não haverá Natal! Negativo! Eu vou prender esses dois com vocês! Não vai não! Achou que eu fosse burra? Eu sou o detetive! Zack, pega ele! O que você tá fazendo? Achei que você fosse meu irmão! Seu traíra! Bem feito pra você! Ah, eu vou salvar todo mundo! Epa! Traga um Grinch para o quarto! Ele será punido! Papai Noel! Por favor, isso não! Não, eu imploro! Não quero mais recolher cocô de reira! Mas você vai! Nossa, não foi nada fácil descobrir o culpado! Acho que vocês devem ter descoberto antes de mim, né? Mas como foi que todas vocês acabaram se encaixando nas características do Grinch? Você achou que fosse por causa da minha cara rabugenta? Eu só tava brava porque ninguém tava me dando ouvidos! Elsa! Não fica brava, senão vai nevar! Aham! Eu errei feio com a Elsa! E com você, Ana? Por que você tava com cheiro de cebola? É que... Eu beijei o Zach e ele tinha comido cebola! Quê? Mas a gente nem se beijou e eu odeio cebola! Hahaha! Era eu! Ui! É que Grinch! Eu confundi vocês dois! Ah! E você, Tina? Eu senti cheiro de peixe podre vindo de você! Bom, é o que eu falei! Eu só precisava de uma ducha e eu sou um peixe! Ah, verdade! E você, eu não consigo entender mesmo! Como que um doente pode odiar criança? Bom, uma vez, eu dei um presente pro menino e aí ele mordeu o meu dedo! Ai, eu passei a odiar! Então, por que você ainda trabalha pro Papai Noel? Por quê? Eu amo ele! Por quê? Não! Sou eu que amo ele! Eu que amo! Eu 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 amo! Parou! Chega! O Natal está chegando! Cindy, obrigado por nos ajudar e salvar o Natal! Ah, ainda bem que eu não fui sequestrado! Vou lá pegar o trenó! Espera! Não vai dar tempo! Só faltam 10 minutos! Como é que a gente vai dar os presentes pras crianças? Ah, não se preocupem! Eu já liguei pros duendes e eles vão resolver tudo! Iba! Ah, e o que a gente faz com o Grinch? Bom, ele vai pagar caro por se disfarçar de rena e tentar estragar o Natal! Ei, o que tá fazendo? Você não é mais uma rena e sim um cocô! Ah, e onde que a gente vai passar o Natal? Ah, eu tive uma ideia! Ah, sim mãe! Tá tudo bem! Eu tô aqui sozinha dentro de casa! Não tem nenhum ladrão! Obrigado novamente, Cindy! Graças a você, estamos todos a salvo! Eu tô tão feliz que vocês vieram! Meus colegas não vão nem acreditar! É melhor você nem falar que os ajudantes do Papai Noel vieram na tua casa! Ei, fala sim! Mas fala que a Elsa veio passar o Natal contigo! Ah, eles vão morrer de inveja! Ah, e o que a gente faz com o Grinch? Ah, vamos perdoar ele! Acho que ele nunca sentiu o espírito de Natal! E também, ele nunca deve ter ganhado um presente! Obrigado! Ai, 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 ai! Eu tô com tanta pena que até me apaixonei! Agora, seu meu novo amor! Amor! Ui, chega de cebola, tá? Vocês ouviram? É meia-noite! Feliz Natal! Aaaaaaah! Meus morreros! O quê? Já amanheceu? Feliz Natal! Mãe, pai, vocês já voltaram? Voltamos da onde? A gente nem saiu! Ué, mas... Vocês foram viajar e sem querer me esqueceram aqui! Rubinha, você deve ter sonhado isso! Sonhado? Mas e o Papai Noel? E o Grinch? Amorzinho! Na meia-noite de Natal, nós sempre temos sonhos mágicos! E se você acredita em milagres, certeza que eles se realizam! Eu acredito! Tá, o que que é? Vamos ver... Não pode ser! Uma sereia? O amigo da Elsa? O cocô do Grinch? Será que eles deixaram pra mim? O que foi? Você não gostou? Não, não! É claro que eu gostei! Será que foi um sonho? E os ajudantes do Papai Noel estão aqui? Pera, filhinha! Onde vai? Papai Noel! Elsa! A sereia! Pois é! Eu acreditei no conto de fadas! Hã? O que? Feliz Natal, Cindy! Nós voltaremos! Ho, ho, ho! Obrigada, Papai Noel! Cindy, filha, tá tudo bem? Tá, cenando pra quem? Pro Papai Noel ele falou que vai voltar! É claro que ela vai! O Natal nunca seria o mesmo sem ele! Ai, ainda bem que eu só vi ele! Quê? Eu falei, ainda bem que vocês estão aqui! Eu amo muito vocês! Muito bem, filhinha! Agora eu vou lá ver o que o Papai Noel deixou lá embaixo da árvore! E vai comer uma torta de maçã! Viva! Eu vou Natal! Galera, nós desejamos pra vocês um Feliz Natal! Para comemorar essa linda data, resolvemos trocar presentes entre nós! Presentes simples! Ahn, coisas que nos fazem pensar na pessoa presenteada! São presentes que tem uma conexão com a pessoa para quem estamos dando! E temos que explicar porque escolhemos cada presente! Deixa eu começar! As mãozinhas mágicas trouxeram pra mim o gorro do Papai Noel! Tomara que não seja o meu nome no papel do Nate! Eu também não quero que seja! Beleza, então! Ah, boa! Não é você! Não é você! Tá, agora eu! Sorte minha de não ser, né? Não! Sorte minha! Deixa eu, então! Dá pra ter cuidado? Deixa eu pegar o papel sem ninguém ver, obrigado! Pronto, sai! Não olha! Você também não olha! E aí? Você acha que eu vou falar? Claro! Quem é? Seja paciente! Eu posso agora? Tô de olho! Vê aí quem ele pegou! Ih, qual é? Qual é? Opa! Beleza! Valeu! Eu, eu quero! Eu quero! Eu quero! Tá! 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 Tô em choque! Tô alegre! Vai! Tá em choque ou tá alegre? Tô em choque e alegre! Duas emoções! Ai, 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 ai! É tão eu! É... Muito em choque! Ela ganhou de você! Tá em choque e alegre! Você ficou de queixo caído! Vocês não vão nem acreditar! Interessante! Muito interessante! E quem será que é esse ator? Tinha, quer pegar? Quero, hã? Caramba! Ai, eu quero esse! Vamos ver! Tô impressionada! Legal! Que top! E eu? Ah, tá! Ah, achei beleza! Uau! O que que é isso? Ah! Quem será o meu amigo secreto? O Uau é uma pessoa muito daora! Veja um próximo vlog pra descobrir! Tô! Já sei o que eu vou dar! Vamos lá! Uau! Meu amigo! Já sei o que dá! Continue aí! E agora vejam os presentes que cada um de nós ganhou! Hã? Nós resolvemos fazer um amigo secreto? E cada um de nós pegou um papelzinho! Então agora vamos ver os presentes que cada um comprou! Êêêê! A gente colocou todos os nossos presentes embaixo da árvore de Natal! E agora nós vamos lá! Vamos sentar naquela cadeira enorme! Tentar descobrir qual é o presente de cada um! O que tem dentro! E enfim, abrir o presente! Quem vai primeiro? Êêê! Vai lá! Vai! Vai! Eu não sei onde tá o meu pacote, o meu presente! Me ajuda? Vai, procura! Siga o coração! Não tem como ganhar! Tô vendo! Tô vendo! Oh! Tem o que aí? Tô ansiosa! Tá! Antes de eu abrir o presente, escreva nos comentários o que vocês acham que pode ser! Já escreveram? Bom, agora a gente vai abrir o presente! Que ouve os tambores! Alguma ideia do que... do que pode ser... Um pacote! Um pacote! Tá bom, o que você acha que te deu? Ué, como eu vou saber? Eu nem abri! Primeiro tem que ver o que é! Então vai! Abre logo então! Então vai! O que é? E aí? Achei que fosse um brincar! É coisa de comer, certeza! Máfia! É o jogo da máfia! É o jogo máfia! E por último! Mas não menos importante... Vou ver agora! Ah, beleza! Conseguindo? Aham! O que é isso? Uma bola? Uma bolinha normal? É de mastigar, né? É pra mastigar! É anti-estresse! Ah! Nossa! É isso! E agora... Eu vou adivinhar quem me deu! Como? A pessoa acha que eu sou... Meio nervosa! E que mastiga a bolinha e joga a máfia! Sim! Quem deve ser? E que eu gosto de comer doce! E doce também! Comer! E beber! Mastigar? Tá, vai! Adivinha! Deixa eu ver! Primeiro se acalma! Tô abençando! Tá, deve ser... Christy? Logo eu de primeira! Acertei! Uau! Parabéns! Por que você acha que eu sou a Manuela? Tudo de bom pra você! Ah, obrigada! Muito obrigada mesmo! Tá, agora explica pra gente! Por quê? Desses os presentes? Vamos ouvir? A Mia é muito animada! Verdade! O trabalho é muito estressante! Então tem que desestressar de alguma forma! Não nos amigos, mas sim na bolinha! É, pra te ajudar a relaxar e te deixar de bom humor! O jogo... A Mia sempre fala que tem algum de nós que tá atrasado pro nosso canal! A Mia sempre fala... Ai, o que que é isso, hein? Cadê a galera? E agora essa é a nossa resposta! Nós todos vamos jogar esse jogo! E vamos esperar que a Mia também venha participar junto com a gente! Já que nós somos um grupo grande com tantas pessoas! Então eu acho que o jogo de tabuleiro ia cair bem! Inclusive entre você e outro pra gente passar um tempinho juntos! Dá uma hora! Ótima ideia! Obrigada! Eu não tô até me desestressando! Tá, agora eu tô procurando... Ih, eu não tô conseguindo achar! Cadê o meu presente? Alguém pode me ajudar? Por favor! Confessa, Cris! Se esqueceu! Quem? Eu? É! Foi você que roubou! Não é, Cris! Será que ninguém me deu presente? Será que o Grinch roubou? Beleza, se acalma, se acalma! Ai, você roubou o meu presente! Eu só peguei emprestado! Agora pode abrir! Tem que ficar de olho no Grinch! Beleza! Esse Grinch gosta de confusão! O que você acha que é? Ah, eu não sei o que é! Mas se a pessoa me conhecer direito, eu espero... Deve ser uma coisa bem legal! Tá, acho que tem uns doces aqui e eu não aguento mais esperar! Ah, uma escova do Grinch! Acho que eu já sei quem foi que me deu! Da hora! Uau! Vocês viram! Caramba, que top! É perfeito para esses teus cachos! É! É, é muito bonito esse presente! Uau! É uma máscara de dormir de rena! Que top! Combina contigo! Alguém está insinuando que eu sou uma rena? Da hora! Caramba, obrigada mesmo! Muito fofo esse presente! Gostei muito mesmo! Ah, bom, eu acho que já sei quem foi que me deu! Foi o Grinch, né? Não! Gente, me ajudem a descobrir quem foi que deu pra mim esse presente! Escrevam nos comentários! Tá, eu vou usar os meus poderes especiais para ler os comentários! Estou indo pro futuro, tô lendo os comentários... Ih, agora eu já estou voltando pra ouvir o vídeo de novo! Ih, é da... Ih, é da... Da Tina! Ahn... Não! Não! De mim, não! Tá, falem aí! De quem é? Errado os comentários! É da... Eva! Não! Errado de novo? Comentários errados de novo? O jeito suspeito do Harry! Olha a cara suspeita do Harry! A cara suspeita? É o Harry? Vou revelar! Não! Vamos lá! Quem é, então? Mia? Não! Kitty? Não! Ué, mente! Não! Nossa, eu acho que meu amigo é mais do que secreto! E... Avisa e descubra depois quem me deu o presente! Então, vejam o próximo vlog para poder descobrir quem é que foi que me deu o presente! É! Uuuuh! Clark, quem vai? Próximo! Posso tentar? Claro! Vai lá! Pode tentar! Primeiro eu tenho que achar o presente no meio de todos! Oh! Oh! Meu presente parece que veio com um chapéu de bônus! Uau! Quem acha que eu como demais? Eu como um pouquinho! É um macaco! Ah, é um macaco! Uma lancheira? Uma lancheira de macaco? Eu já sei! Porque me deram uma carinha! Ah... É tipo uma dica pra eu comer mais? E limpar mais! E limpar mais! Lavar o bônus aí? Não! Tem mais! Vejamos! Também tem... Ah... Uma água? Uma água? Bom... Muito obrigado! Acho que é tipo... Beba mais água, coma mais e seja saudável! Quem você acha que deu esse presente muito... Muito... Ahn... Criativo! Sim! Muito criativo! Digamos assim... Ahn... Além do presente, tem essa embalagem muito... Útil! Útil! Eu vou levar comigo! Muito obrigado! A quem comprou isso... Ahn... É muito útil! Muito legal! Vai, continua! Eu tô sem palavras, sério! Tá feliz! Eu esperava tudo... Ahn... Esperava... Qualquer coisa... Menos uma garrafa d'água! Só faltou! Adoro não vai ter gente! Caramba! Tenho que beber mais água! Eu não tenho nenhum palpite, galera! O que vocês acham? Quem me deu essa garrafa d'água? E a lancheira, claro! E a lancheira, claro! Mais importante! Galera, será que vocês conseguem adivinhar? Porque eu não faço a menor ideia! Então vai, tenta adivinhar! Ahn... Vou chutar então! Eu vou pelo olhar! Ninguém tá suspeito! Isso é um problema! Eu acho... Tá! Tentativa 1! É da Kitty! Não! Obrigado! Tentativa 2! É o do Nate! Não! Vai, última! Chance! Cris? Foi criativo! Sério! Explica! A garrafa d'água, você não sabe? Por que essa garrafa? Isso é uma piada interna! Talvez os fãs não entendam! Mas é que o Harry toda vez acontece dele fazer a gente ficar esperando porque ele tá lavando a lancheira dele! Então eu resolvi dar pra ele uma lancheira adequada pro trabalho e produtos de limpeza para ele sempre carregar com ele e poder limpar a lancheira a qualquer momento! Viu? Isso sim que é presente! Uhum! Acho que foi um presente bem criativo! Muito! Como se diz... Muito obrigado! Eu vou tomar essa água! É pra levar! Mas... É pra lavar a lancheira! Eu não consigo aguentar esse estresse! O meu presente é um chapéu! É uma belíssima lancheira! É uma lancheira! Muito top! Agora eu tenho cinco lancheiras, galera! Cinco! Olha! Mas nunca é demais! Cinco é muita coisa! Você tem cinco esponjas! Usa uma por dia! Caramba! Mas muito obrigado! Eu tenho outras duas em casa! Agora são sete esponjas! É uma semana inteira! Isso é pro trabalho! Pro trabalho? Valeu mesmo! Vou usar o chapéu! Tá um arraso! Tá pronto! Cris! Foi incrível! Valeu mesmo! Desembrulha teu presente! Tem uma cauda aqui? Eu já tinha visto antes! Opa! Onde você pôs? Onde eu pôs? Não, não! Calma! Posso pegar? É esse da sacola? É uma SUV? Ei! Parou! 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 Que isso? O que que é? Vamos abrir! O que que vocês acham? Não vou mostrar! Já tô abrindo! Já comecei! Vai! Acelera! Peraí, Cris! 100 dólares ou presente secreto? Presente secreto! Tá zoando, né? Tá! Pode abrir! A fantasia tá saindo! Eu tô virando um ser humano! Você é um lagarto! Por quê? Tô trocando de pele! E aí? Vai! Para de enrolar! Ai! Quebrou! O que que é? Tem essa coleção! Beleza! E de quem é? É de alguém que te conhece bem, Cris! É! Pouca gente sabe sobre os carros porque a gente nem chegou a conversar sobre isso! Será que é da Alma? A minha fã? Vai! Chuta! Tem só duas pessoas que sabem disso dos carros! Quem sabe mesmo... Quem sabe mesmo... Ou é a Cindy? Mas eu sei qual é da Cindy! É do Harry! Viu como a gente é amigo? Ele me deu uma garrafa e eu dei um Porsche! Um ótimo presente! Cadê o teu senso de humor? Eu me esforcei tanto, cara! Como é que é? E você acha que eu não me oferico? Isso aqui foi fantástico! Eu comprei justamente um Porsche Cayenne! Especialmente pra você! Você me dá uma garrafa d'água! Que garrafa d'água o quê? Uma simples garrafa d'água! Você não! Não foi pela garrafa d'água! Foi pela engenharia como um todo! O que vocês acham que é melhor? Uma simples garrafa d'água ou uma Porsche Cayenne? Eu ficaria muito feliz com uma garrafa de água! Caramba, agora eu me esforcei com o Porsche Cayenne! Eu me esforcei tanto! Me dediquei tanto! Não é só água! Eu tô em choque! Eu tô em choque! Ele pensou em você! Inventou toda uma história! Pensou em mim e aí me comprou uma garrafa d'água! E a lancheira? Pronto! E a lancheira! Próximo! Próximo! Beleza! Cadê as luvas? Foi o Grinch! Que tal um duende agora? Atenção! Atenção! A história ainda! Ah! É você, né? A história! A história! Não, história! Eu tenho o direito de contar uma história! Lógico! Vou ficar esperando! Não tenha pressa! É a história do Porsche! Porsche Cayenne! Preto, brilhante, com teto solar! E que história? Vocês sabem que ele ama Porsche! Eu prefiro Mercedes! E ele... Segundo segredo! O sonho dele é comprar um Porsche 911! Mas... Esse não tinha! Então eu comprei um Porsche Cayenne! Então... Eu tô... Procurando meu presente! Procurando... Procurando... Ei, não é dele! Você não se confundiu, não? Ah, tem um bilhete! Não é escrito, Tony! Ah, eu tava só brincando! Eu ia entregar pra ele! Ah, sei, sei! Tava só brincando! Esse é um monte de doente! É, parece... É que ela é um duende! Duende! Ó, meu presente! Mostra! Tá escrito, Eva? Claro que tá escrito, Eva! Beleza! Olha que lindo, gente! Que lindo! Indrulo! Muito lindo! Muito fofo! Mary Christman! Eu tô achando que é uma caneca! Não sei porquê, mas eu acho... Depois da minha garrafa! Verdade, Harry! Harry, chega dessa garrafa! A gente já entendeu que o Roy é ingrato e não valoriza a criatividade! Verdade! Verdade! Tá, Guilho! Deixa pra lá! É, uma Coca-Cola! E um par de meias da Coca-Cola! Parabéns! Todo mundo sabe que você adora! Usa minha doce! Não me deixa com inveja, vai! E eu ganhei meias quentinhas também! Tá, eu acho... Que é da... Kitty? Como? Como? Comando a tua cara? Bom, eu sempre falei que eu amo Coca-Cola! Sim! Ai, que lindo! Vem cá, vem! Tua vez! Tá, Kitty! Vai lá! Será que tem alguma tarefa pra eu fazer? É só procurar? Tá! Cadê o teu presente? Cadê o meu presente? Que rufem os tambores! Esse não é meu! Nem esse aqui! Esse aí eu sei! Acho que é esse! Tá escrito, Kitty! Tava bem escondidinho! Difícil de achar! Tá! E eu vou abrir! Vamos ver! Oh! Chocolate! Que legal! E uns doces bem interessantes das renas! E, claro, né? Do Papai Noel! Ah, da hora! E também Coca-Cola! Oh, legal! Tá! Ah! Presente bem gostoso! Quem me deu esse presente? Foi muito fofo! Ah! Eu acho... Que eu já sei de quem é! Aham! É a da Tina! Aham! Será que não tem alguma pista? Tem o Papai Noel? E as renas? As renas não estão aqui! Portanto, galera, comentem abaixo, tá? Eu vou esperar alguns segundos pra vocês adivinharem quem me deu o presente! Três... Três... Dois... Um... É a da Nate! Bye! Muito obrigada! Feliz Natal e próspero ano novo a todos! Tá! Peraí, peraí! Nate, será que eu posso procurar contigo? Teu já tá aqui! Pega! Esse é o meu? Somente teu! Uau! Que salve! Cadê o meu? Oh! Toque! Oh! Bora! Você primeiro! Caramba! Tá tão arrumado! Aí sim! Um cachorro quente pra árvore de Natal! Uau! Alguém sabe que eu gosto de comer! Todo mundo sabe! E um outro de pizza! Então vai! Tô enganada! É uma Yama! Tô enganada! É uma Yama! Legal! Vai, continua! Tá! Eu também tenho um animal! Tó! Segura, por favor! Tá! Que que é isso aqui? Afinal... O que é isso? Um cachorro? É um bisão? Uma vaca! Uma vaca? Um boi? Um boi? Da hora! Vou botar na árvore também! Ele vai até mugir! Da hora! Agora eu! Tá, vai! Chocolate! Hum! Uau! Eu também tenho! Pera aí! Um pequenininho aqui! Tá! Ó! Pega aqui esses enfeites pra você! Valeu! Ante estresse! Eu também não sou! A prova de estresse! Tá! Uau! É um glitter! É bem brilhante! Ai, que legal! Nunca é demais, né? É sempre bom ter! É sempre bom ter! Claro! Espera! Tem mais! Tá, galera! Tem essa bolinha! Ah, não acabou ainda? Caramba! Quanta coisa! Pronto! É de chocolate a bolinha! Legal! Ouro de adivinhar! Tá! Tina, o que você acha? Eu adivinho quem deu pra você e você adivinha quem deu pra mim! Tá tranquilo! Eu acho que o meu é da Mia! Talvez? Não! Não! Então eu não sei! Será que é a Mia quem me deu presente? Talvez! Não foi você, Mia? Não foi? Não! Não foi? Então quem? Galera, quando é que vocês acham que deu presente? Tina? Brunete? Escrevam nos comentários! Algum palpite? Eles vão escrever! Vamos adivinhar! Bora! Não faço ideia! Quem que foi? A Cindy? Não! Acho que o meu é da Cindy! Não! Já foram todos! Eva! Mas e eu? Pensa! O Papai Noel! Sim, sim! Peraí! Quem foi? Quem mais falta? Quem foi? Christy! Eu já dei o meu! Eu tô ficando velho! Tinha esquecido! Quem foi? Gente? O Harry já foi! O Chris também! Aham! Aqui te apresentou a Eva! E do meu lado tá a Tina aqui! Eu tinha até esquecido! Tina? Valeu! Obrigado! Agora entendi por que a Tina não quis adivinhar por você! Eu não tava esperando! Obrigada! Achei que fosse ser outra pessoa! Eu sei! Eu sou uma duende brincalhona! Eu achei que seria o contrário! Tá! Quem ficou faltando? Já acabou? Tem mais um presente! E a gente até queria abrir ele! Mas! Vai ficar pro próximo vlog! Porque essa pessoa não tá... Aqui com a gente! Não apenas com a gente! Mas não tá aqui hoje! Bom! Parece que eu fiquei sobrando! Oh! Opa! Então manda ver! Eu vou achar o meu presente! Esqueceram de você! Esqueceram! Cadê o presente? Ah! Eu acho que tá aqui! Achou? Opa! Cindy! A meia já tá no tamanho certo! Tá! Vamos pensar... Ah! Logicamente! Ah! Bom! Todo mundo deu seus presentes certos para os outros, né? Aham! Quando eu peguei aquele papelzinho! O que foi que eu pensei? Eu pensei que eu abriria ele e teria um nome interessante! Mas sabem qual era o nome? Tava escrito Cindy! Ah! Eu achei que eu dei um presente pra mim mesma! Ah! Eu me dei essa meia fofa como um presente! Bem legal, né? Ah! O que vocês acham que eu dei presente pra mim mesma? Algum pra comer! Não pode! Algum doce! Algum outro palpite? Não! 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 Almoço? Almoço! Bom! Quase isso! Galera! O que vocês acham que eu dei pra mim mesma? Comentem abaixo! Aliás! O que você falou? Ah! Não importa! Eu vou contar! Três! Dois! Um! Uma meia! Enfim! Aqui! Eu pensei bem e resolvi dar um presentinho pra cada um de vocês! Um! 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 Valeu mesmo! Agora sim! Obrigada! Muito obrigada! E pega! E pega! E pega! Obrigada! Obrigado mesmo! E pra vocês! Obrigado! E pega! Tô vendo que você é muito espertinha! Você tá querendo que todo mundo te dê um presente no próximo vlog! Ela quer ganhar! Você vai ganhar um monte! Não! É que eu parei pra pensar! É que eu parei pra pensar e eu falei, caramba! O que eu dou pra mim mesma? Bom! Eu acho que eu já tenho tudo! Então vou alegrar os outros! Achei que isso seria uma boa ideia! E acho que sobrou um! É! Sobrou um pra mim também! Então! Oh! Estamos chegando ao fim! Queremos desejar a todos vocês que vocês tenham boas festas! Que vocês aproveitem muito! E por favor, escrevam nos comentários o que vocês ganharam! Se ganharam muita coisa, vejam os nossos vídeos e não percam nossos próximos vlogs! Escrevam-se! Curtam! Comentem, compartilhem com os amigos nas redes sociais e agora vamos todos assistir ao... O que você quer? Se você quiser! Depois do Natal eu vou te levar comigo pro meu castelo real e a gente vai viver feliz até ficar bem belinho! Muito bom! Ai, que cheiro de cebola! Pronto, 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 pronto! Foi a quarta tentativa! Pronto, agora vai! Era pra ser um gran finale! Bora tentar mais uma vez então! Bora, bora tentar! E o que eu falei de errado antes que até agora eu não entendi! É que você tá verde de tanto comer cebola! Mas olha lá! Mostra o que tem ali! Bananas! Cenográficos! Cenográficos ou de verdade? Sei lá, cenográficos! Então vê aí se é cenográfico ou não! Ei! Ó, a banana! Devolve ela! Agora é minha! Eu vou aí buscar! Pode vir! Mas por que que não? Alguém fez cóssega! Eu não sei se ele comeu a cebola de verdade! Ai, ai! Para, por favor! Ai, ai! Tá! Tá! Cadê a Tina? Eu tenho que prender! Beleza, bora! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Ah, Cinti, não aguento! Ficou da hora! Você mandou bem! Ficou da hora! Irmã! Foi mal aí, gente! Ai, meu pelo! Que pelo quê? Beleza, o outro foi de boa! Boa, gravando! Bora! Acorda, amorzinho! Por favor! Tina! Tina! Você tá bem? Ah, não, Cris! Ela tá sem pulso! Kit, 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 rápido! Vamos chamar o médico! Minha filha! Um velho truque! Pra interromper um pouquinho o pulso! Talvez com a minha morte eles melhorem! Ah, tudo começou tão lindo! Tudo começou no dia que eu voltei de viagem e levei meu carro na oficina! Ai, cadê esse ônibus? Que falta faz o meu carro? Ai! E aí, quer carona? Caramba! Que interessante! O carro é teu? É lógico! E é bem rápido! Uau! Top! Queria um desses também! Tá, vamos! Ah, é uma Ferrari? Não, qual é? É um Bentley! Eu nunca ouvi falar! É? Eu não entendo nada de carro! Meu nome é Tina! Zack! E aí? Bora? Bora! Tô contente que você aceitou sair comigo! Ai, como ele é gato! Nosso casamento seria lindo! Tina! Tá me ouvindo? Sim, eu aceito! Ah, aceito o quê? Ups! Esquece! Preciso confessar uma coisa pra você e acho que você não vai gostar! Ah, o que que houve? O carro que a gente tava... Ele é meu carro, Zack! Eu levei na oficina! E eu trabalho na oficina! Caramba! Então você roubou meu carro! Desculpa! Queria dirigir um carro de luxo ao menos uma vez na vida! Eu juro que eu ia devolver! Ladrão! Que situação bizarra! Desculpa! Eu fiz papel de idiota! Relaxa! Não tô brava! Ah! Finalmente! Nossa Tina tá voltando! É! Ela ficou fora há tanto tempo que eu tô até com saudades! Espero que ela goste da surpresa! É, mal posso esperar pra ver a minha melhor amiga! Valeu por me convidarem também! Ah, por nada! Você é quase nosso filho! Somos amigos dos teus pais há tanto tempo! Uh! Tá tudo bem? Dona Kitty! É... Eu tô legal! Você é como se fosse meu pai também! Quando que você finalmente vai namorar com a Tina, hein? Vocês andam juntos desde criança! Seu Cris, eu não sei! A Tina provavelmente não quer nada comigo! Somos só amigos! Mas o quê? Ela só tá esperando você se declarar pra ela! A gente te apoia! Obrigado! Só que... Será que eu posso não pular de dentro do bolo? Uhum! Meus pais vão ficar chocados quando te virem! Eles vão te adorar! Pera! E se eles tiverem de mau humor agora? Ô, ocupados! Eles vão falar que eu não sou bom pra você! Ah, para com isso! Eles não são assim! Tá, bora! Ah, e se eles não gostarem de mim? Eu não conserto o teu carro! Tá, tudo bem! Vamos logo! A Tina chegou! Ela vai sorrir e me dar um beijo na bochecha, como sempre! O quê? Isso é impossível! Ô, Nate, Nate, Nate! O que foi? Por que tá exaltado? Olá! A Nate também veio? Tá! Eu quero apresentar pra vocês o meu namorado! Namorado? Como você pode? Muito bem! Vamos à cozinha! Vamos! Vamos! Bom, como vocês se conheceram? Viajaram juntos? É que eu roubo... Quer dizer, arrumei! Arrumei o carro dela! Foi assim! Arrumou o carro? E o teu lobby? Que maravilhoso, né, querido? Nate, o que foi? Tá tudo bem? Ah, desculpa! Acho que apertei com muita força! Ah! Ai! É! Ele é tão bom! Sabe fazer tudo! É! E como se sustenta? Ou teus pais... Banco com você? Ah, eu... Como se diz... Ele é mecânico! Não! Arrumar carros é o trabalho dele! E? Por que se envolveu com esse pilantra? Querido, isso é calma! Eu não sou pilantra! Eu trabalho pra caramba para um dia poder entrar numa boa faculdade! Ei! Não levante a tua voz na minha casa! Solta ele! Eu o amo! Nate, você caiu de novo? Tá tudo bem contigo! Cai fora da nossa casa! Você tá querendo enganar a minha filha? Pra ela te dar uma grana? Não encosta em mim! Eu amo a Tina e eu posso cuidar bem dela! Quem? Você? Fora daqui agora, seu golpista! Ei! Para! Não, pai! Espera! Ai, ai, ai! Ah! Ah! Solta ele, pai! Não quero ouvir mais nada! Você trouxe um mendigo pra dentro de casa! Mendigo é você! Para de me puxar! Ah, seu moleque! Não ouse me separar da Tina! Ela que decide com quem ela quer ficar! Cai fora! Vai! Adeus! Eu ainda vou ficar com a Tina! Aham! Aham! Me solta! Eu quero ficar com o Zeke! Você não vai a lugar nenhum! E nem pensa em vê-lo novamente, viu? O senhor estragou tudo! O senhor é um pai horrível! Faz mal, não! Ela ainda vai me agradecer! Como ele pode? Ele acabou com a minha vida! Eu amo ele! Tina! O Zeke! Eu amo o Zeke! Para de chorar! É culpa tua mesma! Onde você tava com a cabeça quando começou a sair com ele? Agora o senhor vai ver! Como vocês não entendem? Eu amo o Zeke! Não consigo viver sem ele! Tina! Tina! O que foi? Olha aqui o que você fez com ela! Tina! Você tá bem? Por que ela botou a língua pra fora? Será que ela tá zoando com a gente? Ah não! Ela tá morta! Ah! Ela tá morta! Oh não! Que horror! A gente tava indo comer o doce dela preferido! Bom! Vamos comer sozinhos! Que pena que a Tina não vai poder comer esses doces deliciosos! Não! Tina, volta! Que gostoso! Que gostoso! Ah! E que aroma! Hum! Ele derrete na boca! Droga! Como vocês souberam? Por que a gente sabia que você não abriria a mão do seu doce preferido por nada nesse mundo! Você não tem vergonha não? Atriz? Preocupando eu e a tua mãe? E não pode brincar com isso! Não tem graça! Foi o teu Zeke que te ensinou isso? Ah! Deixa quieto! Vocês são pais horríveis! Eu odeio vocês! Tina! Eu quero o Zeke! Entenderam? Por que tá rosnando? Ah! Vocês! Tô cansada! Ah! Deixa ela chorar no quarto! Amanhã já vai ter esquecido ele! Pra que armar todo esse circo? Como eles puderam! O pai é tão mal! Ele botou o Zeke pra fora! Só porque ele é pobre! Ah! Oi, Tina! É... Por que tá gritando? Tá tudo bem! Finalmente... Você voltou! Não, Nate! Não tá nada bem aqui! Eles expulsaram o meu amor! Como eu vou viver agora? Não chora! Então... Faz tempo que eu queria te falar uma coisa! Zeke! Eu... Queria te falar que... Eu quero ver ele! Você é a minha... Relaxa, Nate! Eu sei de tudo! O quê? Do que você sabe? Bom que eu sou a tua... Melhor amiga! Você é meu melhor amigo também! Preciso despistar ele! Pra poder ir atrás do Zeke! Ah... Quer ver um filme? Claro, Tina! Nós somos... Amigos! Finalmente adormeceu! Tá na hora de eu ir embora! Vou levar tudo que eu tenho! Tá! Já deve ser suficiente! Tchau, Nate! Tá! O importante é não acordar ninguém! Ai! Droga! Ufa! Acho que consegui! Ah, Tina! Nate! Que barulho é esse? Cadê a Tina? Nate! Você viu a Tina? Ela tá em casa? Ah... Sim! Eu vi! Droga! Aonde ela foi? Será que ela tá no banheiro? Vamos, querido! Ela não tá no banheiro! Acha que não é tão simples! Droga, Kitty! Ela levou a maleta! Que maleta? Com dinheiro? Ela tava aqui agora mesmo! Há um minuto atrás! Tô falando sério! Droga! Quanto tempo eu dormi! Kitty! Ela fugiu! Ai! Você tá mal de novo? Você se preocupa tanto com a Tina! Tá! Precisamos trazê-la de volta! Eu vou usar os meus contatos na cidade! Ela não vai muito longe! Querido, por favor! Acha ela quanto antes! De repente aquele malandro machuca ela! Relaxa! Ela não foi longe! Mas que porcaria de cama! Ai! Ai! Como que os pais delas puderam fazer isso? Eles botaram a gente pra fora mesmo! Zack, querido! Tina! Meu raio de sol! O que tá fazendo aqui? Eu fugi de casa! Não consigo viver sem você! Meus pais não vão nos separar! Tina! Tô tão feliz de estar contigo de novo! Ah! Mas como é que você vai morar aqui? Olha como eu vivo! Você não merece isso! Eu já cuidei de tudo, meu amor! Relaxa! Relaxa! Tina! Eu te amo demais! Você é a garota mais incrível desse mundo! São as minhas economias! A gente pode viver como quiser! O que importa é que estamos juntos! Você é tão especial! Tô tão feliz de estar contigo! Seremos muito felizes! Boa tarde! Uhum! Liguei por um motivo importante! O que houve? Minha filha Tina sumiu! Uhum! Ela fugiu com o namorado! O nome é Zack! Ele trabalha numa oficina! Uhum! Ele é perigoso? Ameaçou ela? Não! Apenas tragam minha filha para casa! E um namorado... Tragam pra mim! Eu vou ensinar pra ele! Não precisa! Nós podemos cuidar disso! É trabalho da polícia! Não! Tragam ele pra mim! Vou dar a lição nele! Eu vou pagar bem! Então quer dizer que você acha que nós, policiais honestos, podemos ser compradas com... Minha nossa! Quanta grana! Nova! Para! Uau! É muita grana mesmo! Uau! Encontrem e peguem ele! Espero que não faça! Eu esperei esse momento a minha vida inteira! Finalmente! Posso fazer o que quiser sem pedir permissão para os meus pais! Uau! Uau! Que da hora! Eu sempre quis um desse! Tina, dá pra gente comprar? Claro, querido! Tudo o que quiser! Vocês estão só olhando? Ou vão comprar algo? Gostaria de comprar! Gostaria? Mas não pode! A nossa loja é de grife! Eu duvido que você tenha dinheiro pra isso! Como é que você ousa? Eu quero esse tênis pra mim! Pois vai ficar querendo! Hum... Outro pobretão! Não encosta mais nisso! A nossa loja é de grife! Por que você falou assim com ele? Quem te permitiu? Você devia ter a ser demitida! Hum... Pois bem! Já que vocês querem tanto esse tênis, dá o dinheiro! Engole! Pode engolir! Bora, Zeque! Vamos fazer uma reclamação dessa loja! Seja feliz! Hum... Até logo! Minha amada está em perigo! Eu vou virar um super-herói! E agora irei salvá-la! Ela vai ver como eu sou forte e corajoso! Ah! Eu... Eu tô indo, Tina! Tina! Espera, meu amor! Ah! Ah! Olá! Ah! Posso voar? Tô com muita pressa! Quem é você? E o que tá fazendo aqui? Eu sou o Bato... Quer dizer... O Nate! Preciso encontrar a minha amada! Ela fugiu com o vilão! Do que você tá falando aí? Tá tudo certo na tua cabeça de rapaz? E que roupa é essa, afinal? Eu acho que ele é louco! Ah! Calma aí, colega! Que tal se acompanhar a gente até a delegacia? Hum... E lá a gente vê isso melhor! Não! A gente vai se atrasar! Eu tô procurando a Tina! Minha namorada! Quer dizer... Ela não é bem minha namorada! Ela ainda não sabe, mas... Pera! Não pega a corda! Hum? Tá falando da Tina! É aquela lá que o Sr. Chris tá procurando! É, é! Do Sr. Chris! Pai da minha noiva! Namorada! Pai da minha amiga! Já entendemos, herói! Se acalma! Ai, anda! Vem com a gente! Você pode ajudar! Eu não vou pra delegacia! Me deixe em paz! Não resista! A gente precisa de você pra esse caso! Ah! Você é um preso! Socorro! Zeke! Finalmente estão a sós! Meus pais não vão achar a gente! Tô tão feliz que você fugiu de casa! Ah! Ninguém vai nos encontrar! Ah! Achei eles! Aqui! Ok! Temos que fazer silêncio! Por que tão se abraçando? Ah! Quieto! Se vai estragar a nossa operação! Você escutou? Alguém falou alguma coisa naqueles arbustos! Foi a tua imaginação! Por que tá preocupado? Foi mal! Deve ter sido! Por que tão se abraçando? Seu idiota! Vamos ser pegos por tua causa! Sargento Eva! Quem é a P? Ah! Droga! Esqueci de desligar! Eva! Aqui é Sargento Cassi! Não escuta! Oi! Oi! Droga! O que você tá fazendo, Eva? Oi! Você ouviu? Tem alguém falando! Onde? Você tá muito ressabiado! Cala a boca! Droga! O que foi que eu fiz? Tina e a polícia! Estão vigiando a gente! Quê? Tem certeza? Sim! Elas tão falando no rádio! Bora! Eles tão na nossa cola! Ah! Ele levou ela! Olha o que vocês fizeram! Ai, sua idiota! Era pra ter se abadaronda e ter pegado eles aqui mesmo! Ai... Bora! Temos que ficar de olho neles! Ufa! Finalmente um lugar seguro! Aqui ninguém vai nos achar! Não sei não! Ainda tô preocupado! Tina! A gente tem que correr! Eles tão aqui! Já nos acharam! Que? Mas... Como eles acharam a tua casa? Eu tô com medo! Tina! Temos que ir agora! Senão eles vão nos separar mais uma vez! Não! Não quero voltar pra casa! Pronto! Vamos nessa! Vamos voar pra longe! Aham! Ninguém vai achar a gente! Cê tá pronta? Aham! Vai dar tudo certo! Hum? Tô falando! Certeza que eles tão por aqui! Eu conheço muito bem a Tina! Mas eles tinham ido pra casa! Como que eles vão estar aqui? E se por acaso você trouxe a gente aqui pra nada? Você tá ferrado! Ah! Eles ali! Se escondem! Por que esse que a P? Precisamos de reforços! Rápido! Temos que entrar no avião! Não esquenta, querida! A gente tá indo! Falta muito pouco! Parados vocês dois! São eles! Sim! Segure firme aí! Ai! O que vocês querem? Solta ela! Tira essa mão! Perdeu, seu mendigo! E agora você vai consertar teus carros lá na cadeia! Tá bom, tá bom! Tô quieto! Você é acusado! De sequestrar a Tina! Venha com a gente agora! Não! Solta ele agora! Não! Tina! Eu prometo que eu volto pra você! Eu te amo! E você, mocinha? Vai voltar pros teus pais! Tina! Finalmente te encontrei! Tava tão preocupado! Me deixa em paz! Eu quero o Zeque! Traz ele de volta! Vamos logo! Vai ficar tudo bem com o teu Zeque! Bora! Tô! Trouxemos a tua filha de volta! Tina! Minha filhinha! Você voltou! Você voltou! Foi eu! Foi eu que achei ela! Muito obrigada pelo teu trabalho! E... Tudo de bom! Estamos às ordens! Como vocês puderam! Como vocês puderam! Vocês mandaram a polícia atrás de mim e eu odeio vocês! Para de gritar! Você fuja de casa com um bandido! Você é um ótimo menino! Tenho tanta sorte de ter você! Que nada! Eu sou o namorado! É... Ops! Amigo! Por que você está com essa roupa idiota? Ei! Eu sou o Batman! Estou cansada de vocês! Vocês estragaram minha relação com o Zeque! Não encosta em mim! Tina! Espera! Tina! Tina! Onde eu estou? Tem alguém aqui? Como vai, mecânico? Ah... O que você quer? Por que me sequestrou? Você sequestrou a Tina! Pensou que eu não fosse achar você? Como você é burro! Você subornou os policiais, né? Você acha que pode tudo com teu dinheiro? Hã? Eu sei que eu posso! E você? Fique longe da Tina! Entendido? Ademais! Eu descobri muita coisa sobre você! Não me diga o que fazer! Eu amo a Tina! Claro que ama! Bom, como você não quer colaborar, vamos resolver de outro jeito! Só tem uma saída para essa situação! Quê? Do que você está falando? Tinha uma saída para a Tina! Tinha uma saída para a Tina! O que você está falando? Tinha uma saída para a Tina! Você ficou maluco? Meu namorado sumiu. Quem liga pro teu namorado? Escuta. Escuta, meu coração. Ele bate por você. O quê? Você tá doido? Que coração. Eu amo o Zeke. Esquece logo esse tal Zeke. Já foi. Já era. Foi embora. Sumiu. O quê? Foi embora pra onde? Do que você tá falando? O teu pai pegou e mandou ele ir pra longe. Deixa quieto. E você não me falou? Traíra. Mas se eu já tenho um plano pra buscar o Zeke, meus pais vão sofrer. Tina, onde você vai? O que o senhor fez? Por que mandou o Zeke pra longe daqui? Para de gritar. Teu Zeke é um malandro. Eu proibir ele de chegar perto. Se ameaçou ele, né? Obrigou ele a ir embora. Tina, para de gritar com teu pai. Cala a boca. Como você ousa falar assim com a tua mãe? Me solta e devolve o meu Zeke. Você levou meu amado embora. Tina, você calma. Você tá histérica. Eu quero o Zeke. Nunca. Pode gritar. Tina. Tina. Ah, ela tá fingindo de novo. Tina, levanta. Tina. 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 Ela não tá bem. Vou ligar pro médico. Tina. Tina. O que houve contigo? Tina. Ah, a gente foi longe demais. E o que que é isso? Se eu morrer, deixem o Zeke se despedir de mim. Ah, a gente foi longe demais. Zeke. Vem comigo, meu amor. Ah. Tá. Esse era o meu plano. Mas o Zeke não veio. E agora vamos ver como é que essa história realmente terminou. Eita, tá vindo alguém. Droga. O que que houve? Ela tava normal até agora. Não. Ei, ei. Me solta. Por que me trouxeram aqui? Eu já tava quase entrando no avião. Olha o que você fez com ela. É culpa doa. Ela escreveu uma carta pedindo pra você se despedir dela. No caso ela morresse. Foi o último desejo dela. Mas que drama. Vou até chorar agora. Vocês deram a grana pra mim. E todo mundo conseguiu o que queria. Por que tão me perturbando de novo? Que dinheiro. Caramba, se acalmem. Eu me fingi de morta pra vocês trazerem ele de volta. Você tava brincando sobre o dinheiro, né? Tina, sai. Eu só queria mesmo era tua grana. Teu pai me pagou muito bem. Agora eu não preciso mais de você. Quê? Não. Não pode ser. Eu te odeio, Zeke. Eu também te odeio. E aí, posso ir embora? Ou tenho que me despedir de mais alguém? Cai logo fora daqui. E nunca mais apareça, seu figarista. Como ele pode? Ele partiu meu coração. Ele acabou com a minha vida. Feira, a gente amizou você. Vocês também são traidores. Vocês tentaram comprar ele com dinheiro. Tina, se acalma. Eu odeio vocês. Não, teu pai me pagou muito bem. E eu esqueci minha fala. Ação. Sai fora daqui. Quero minha casa. Cala a boca. Como você pode? Ups, tá vindo alguém. Droga. É, ela ficou tanto. Bora de novo. Só que... Será que eu posso não pular de drento do bolo? Dentro. E agora vamos ver como termina essa ideia? História. Tina. Não, encosta em mim. Bom trabalho. Eu... Eu não sei. O que que foi? Me solta. Por que que você me trouxe aqui? Olha. Nossa, que lindo. Ele tava deitado assim a última vez que eu vi. E depois? Eu fui buscar ajuda. Mas quando eu voltei, Dumbledore não estava mais lá. Cruzes. O professor Dumbledore sumiu. Sumiu? Então sumiu. Agora a gente vai ter outro diretor. Não tem graça, Malfoy. Será que você tá envolvido nesse caso? Meninos, parem com isso. Harry, esse é o Malfoy. O que mais dava pra esperar? Meu pai vai ficar sabendo. Potter. Temos que investigar por conta própria e achar o responsável pelo sumiço de Dumbledore. Chega de ficar parado aqui. Hora do jantar. Já que eu tô preso no mundo de Harry Potter e não consigo voltar, serei o herói. Olá. Oi. Como estão as coisas com a Luna? Não estão. Ele me deu um gelo. Quero virar um bruxo. Larga tudo. E vem comigo pra Hogwarts. Eu sou a Luna Lovegood. Queria voltar pro mundo real. Lá a Cassie lembraria de mim. Aqui ela é muito estranha. Caramba. Como é que vai ser esse ano sem o Dumbledore? Parabéns pelo início de mais um ano letivo. Snape? Por que ele tá aqui? Enquanto o professor Dumbledore está ausente, eu o substituo como diretor da escola. Quê? Espero disciplina da parte de todos. Caramba. Não quero que ele seja o diretor. Você acha que eu quero? E eu espero que todos lembrem que eu detesto presunçosos. Uma boa noite a todos. Maneiro. O Snape virou diretor. Vamos ser os alunos preferidos. Vão todos para os seus respectivos dormitórios. Agora. Não acredito que o Snape virou diretor. Muito estranho. É. Ainda mais com o sumiço de Dumbledore. Ah, e se ele não tiver nada a ver? Ah, é só uma teoria. Ah, mas mesmo assim, Dumbledore, a gente não vai ser nada fácil. Maneiro que deixaram a gente ir para a Roxmeade. Quero tanto uma limonada cremosa. Oh, você só pensa em comida. Eu quero comprar livros novos. Tomara que deixem eu ir para lá. Trouxeram a autorização dos pais? Tá. Muito bom. Cadê a autorização dos pais, Sr. Potter? O senhor sabe que eu não tenho pais. Neste caso, nada de Roxmeade. Para você. O que foi? É tão difícil assim compreender? O senhor sabe que eu não tenho como trazer autorização. Eu não tenho ninguém para assinar. Você é tão arrogante quanto seu pai era. Menos dez pontos para Grifinória. Não! Espero pela manhã vinte pergaminhos manuscritos sobre comportamento na escola. Que? Mais que injustiça. Não esquenta, Harry. Xoxang acha que ainda não nos conhecemos. Verdade. Vamos logo, senão não vai dar para a gente aproveitar. Mas como a gente vai sem o Harry? Acho que ele não vai ficar ofendido. Fora que a gente tem que falar com o pessoal da vila. De repente alguém sabe algo do Dumbledore. É mesmo. Como se é esperta. Tchau, Harry. Tchau. Beleza, Snape. Já que eu não posso passear, então não vou sair da cola dele. Que injustiça. Olá, Harry. Gêmeas Weasley estão aqui por quê? Para salvar a tua pele. Não te deixaram ir para a Hogsmeade? Não. O Snape surtou. Relaxa. A gente trouxe uma coisinha. Pode abrir. É incrível. Mapa do Maroto? O que é isso? Caramba. Ele mostra onde todos estão. E as passagens secretas. Então, agora eu posso ir para a Hogsmeade? Aham. Da hora. Tá. Bora ver onde está o Snape. Ô. Está andando no escritório. Que nerd. Ué. Sumiu? É. Estranho. Parece que ele entrou numa parede do escritório. É bem suspeito. Será que o mapa deu problema? Não. A gente tem que descobrir para onde ele foi. Hum. Sugiro fazer uma pequena travessura. Entrar escondido no escritório. É mesmo. Valeu, meninas. Vou fazer isso. Tchau. Até mais. Eu também aproveitaria para chegar lá umas bombas fedidas. Aham. E umas vomitinas também. Bora. Ih, olha o que eu achei. Fijõezinhos de todos os sabores. Eu gosto de cereja. Cuidado para não dar assada e feijãozinho até de sabor de vômito. Ai. Cadê a Luna? Dando comida aos testalhos. Bleh. Agora a gente tem que investigar. Será que alguém aqui ouviu alguma coisa? Hum. Ouvi falar que os comensais da morte vão voltar. Isso é mentira. O Voldemort morreu. É, mas eles querem se vingar. Você ouviu? Ah, não. Não pode ser. Ahn... Você está com... Eu não acredito. É só um boato. E se eles realmente voltarem? É por isso que Dumbledore sumiu? Temos que contar para o Harry. Se for verdade, temos que nos preparar. Ei, aonde vocês vão? A gente ainda nem comprou o doce. Não vai dar. Temos que voltar urgente. Harry, descobrimos uma coisa. Deixa para depois. Estou ocupado. Harry Potter, temos que conversar. Desce já daí. Não consigo descer. Minha vassoura. Harry. Está tudo bem? Não. Minha vassoura está com feitiço. Eu vejo que disciplina não é o seu forte, Potter. Professor, eu só queria voar de vassoura. Que quebrar uma árvore que já tem mil anos de idade? Mas ele nem quebrou nada. Pode ver. Ahn... Oh... Quebrou um pouquinho. Menos 50 pontos. Não! A vassoura dele está com feitiço. Ele não tem culpa. Preciso proibir que vocês todos andem juntos. Claramente, não lhes faz bem. Você enfeitiçou minha vassoura, né? Menos 100 pontos, Potter. Harry, você está maluco? Por que o Snape é enfeitiçado? Porque só ele me odeia assim. E eu vou descobrir por quê. Prometo. Harry, para que você foi andar de vassoura agora? O treino é só amanhã. Bom, eu ia entrar pela janela do escritório do Snape. O quê? Sua besta. Ainda bem que não conseguiu. Bora pra lá antes de perder todos os pontos. Foi ideia das tuas irmãs gêmeas. Ah, é claro. E aí, Potter? Como foi o passeio na vassoura? Foi você que enfeitiçou ela? Agora eu vou... Você não tem nenhuma prova. Idiota. Página 394. A gente tem que fazer a nossa própria investigação. Certeza que o Snape está envolvido no sumiço de Dumbledore. Ai! 394, Potter. Uhum. Hoje, vamos preparar uma poção da sorte. Nos seus livros, tem a receita. O senhor não vai ajudar? Ah, sabe tudo, senhorita Granger. Não precisa da minha ajuda. Peguem os frascos e comecem. A gente vai ter que se reunir à noite em algum lugar e decidir o que a gente vai fazer. Ai! Tá, de noite a gente se encontra. A propósito, quero comunicar a todos as novas regras da escola. O que que inventaram agora? Os alunos agora estão proibidos de usar magia e reunir-se em grupos. Uhum! Para evitar situações que ofereçam risco à vida. Isso é uma palhaçada. Agora não pode nem conversar, nem usar magia. Tá de castigo, Potter. E se eu souber que na escola tem alguma organização estudantil, todos os envolvidos serão banidos do quadribol. Isso não é por nada, ele tá tramando algo. E falta que tá fazendo o Dumbledore. Ele sempre sabe tudo. Tá, vou dormir. Amanhã tenho que vigiar o Snape. Professora McGonagall? Por que a senhora tá aí? Eu tenho que dar um aviso pra você. E eu não podia falar na frente da escola toda. Pode falar. Não tem mais ninguém. Nem pense em procurar por conta do próprio Dumbledore. É arriscado. Por quê? Quem vai procurar, então? A gente vai se virar. Melhor não irritar o professor Snape. Ele tá sempre irritado. Eu não tenho medo. Eu não queria te dizer, mas o professor Snape é um comensal da morte. Ele pode ser perigoso. O quê? Tem certeza? Me prometa agora que você não vai organizar com os outros alunos da escola. Ele vai chegar no caso sozinho. O Snape vai te castigar. Bom... Nem pensem nisso. E não conte a ninguém sobre essa nossa conversa. Ah, eu prometo. Então tchau. Pode contar por Ron, né? LUMOS MÁXIMA LUMOS MÁXIMA RUN, RUN, LEVANTA O que houve? Pra que gritar? A McGonagall veio falar comigo. Da lareira. Harry, eu sabia que você era meio louco. Mas pra que me lembrar a uma hora dessa? Tô falando sério, mas é pra guardar segredo. Ela me falou que o Snape é um ex-comensal da morte. Ih, só faltava essa. Harry, a gente ouviu algo também. Em Hogsmeade falaram que os comensais da morte querem voltar. Não acredito. O Vandamorte já morreu. Voltar pra quê? Mas e se for verdade? E a gente tiver que lutar? Tá, vai dormir, vai. Bora ficar de olho no Snape, em vez de acreditar em qualquer história. Como é que a gente vai se reunir sem o Snape perceber? Amanhã, vamos fugir pra Hogsmeade, pro Três Vassouras. Ah, eu já achei um jeito da gente escapar. Nox? Agradecemos a todos os presentes. Queremos falar sobre o Dumbledore. Mas vai logo se o Snape perceber que a gente saiu tamo ferrado. Que se dane. Ele é um ex-comensal da morte. Quê? Ron, eu pedi para não contar. Ai, outro dia a gente escutou que os comensais da morte querem voltar. Será que eles pegaram o Dumbledore? Não sei. A gente tem que ficar na cola do professor Snape. Ele é o nosso único suspeito. Acho que a gente tem que se preparar para o confronto. Esses boatos não surgem do nada. Mas a gente não está podendo usar magia. Eu sugiro que formemos uma organização de combate ao mal, liderada pelo Helren. Ei, por que eu? E você é o mais preparado aqui. Nem pensar. Não quero esse peso nas costas. Eu ouvi falar que você domina o feitiço do Patrono. É, foi o que eu vi. E ano passado se derrotou os dementadores. Não, é perigoso demais. Não vou ensinar para vocês. Não custa nada. Se a nossa escola tem perigo, a gente tem que estar preparado. Excelente. Se todos concordam, podem assinar aqui os seus nomes. Vocês ficaram loucos? Bom, e qual vai ser o nome da organização? Vamos chamar de Armada de Dumbledore. Só está faltando um lugar para a gente poder se reunir. Ideias são bem-vindas. Seus doidos, onde fui me meter? Harry, fica frio. Você é o melhor. Não sei onde a gente vai se encontrar. O Snape está de olho. Hã? O que foi isso? Bora. É a sala precisa. Ela só aparece para quem precisa muito mesmo de ajuda. Então até Hogwarts está querendo que a gente faça algo. Ué? O que vocês estão fazendo aqui? Nós achamos essa sala primeiro. Só faltavam vocês. Tudo o que a gente precisa para treinar. Tem aqui. Então, bora começar. E valeu por terem ido na primeira reunião da Armada Dumbledore. Harry, o que a gente faz? Ah, ficamos de olho no Snape. Cadê as gêmeas? Ah, elas foram encher de cola o escritório do professor Snape para ele ficar grudando. Nossa, as minhas irmãs adoram uma pegadinha. Beleza. Tá, Luna. Preciso que você fale com os fantasmas para eles ficarem de olho nele também. Claro, eles são meus amigos. Hmm. E você? Ah, eu ainda não pensei em algo para você fazer. Hehehe. Hum. O Snape disse que se a gente ajudar a pegar os desobedientes, a gente vai ganhar bastante ponto. Excelente. Vamos pegar o Potter e os amigos. O que não vai faltar agora e pronto. Hehehe. Ouviu? Tem alguém lá? O que que é isso? A sala precisa? Beleza, bora entrar. Droga. Alô, Mora. Você tá doido? Esse feitiço não vai fazer efeito nenhum. Então a gente fica por aqui só de olho? O Potter não vai se safar dessa. Caramba. Vai ter quadribol e o Dumbledore sumiu. Ross, você não tem vergonha? Como você tem cabeça para pensar em quadribol? A copa de quadribol é o motivo de eu continuar aqui ano após ano. Ah, feijões de Bertie Bott, quer? Tomara que eu não pegue algo lojento de novo. Ui, será de ouvido. Hum, o meu é divirti-lo. Ah! Vocês se aproximaram a menos de 30 centímetros. É contra as regras. Hum, como ele é chato. Já tô cansado dessas regras. Nossa, saudade do Dumbledore. Ah! A Comensal da Morte, Bellatrix Lestrange, fugiu de Azkaban. Você entende o que isso quer dizer? Os Comensais da Morte estão voltando mesmo? Ah! Ah! Eles vão vir direto para a escola. Bora falar agora para o Harry. Harry, você tem que ver o urgente. Ah! A Bellatrix fugiu de Azkaban? Ah, não! Então, a gente vai ter que lutar. É, Potter ensina os feitiços. Invocar um Patrono é muito difícil. Vocês têm que manter nas suas mentes a sua memória mais nítida. Expecto Patrono. Oh, muito bem, Luna. A mão, um pouco mais alta. O inimigo não pode esperar o seu ataque. Tá, vai, Ron. Tenta. Estúperfaça! Bravo, Ron! Tá, chega de lição por hoje. Até amanhã. Até amanhã! Joe, por que tá aí ainda? Ah, eu só queria falar obrigado por ensinar a gente. Pra ser sincera, eu tô com medo. Ué, por quê? E se o Snape descobriu o que a gente tá fazendo? E me expulsar da escola? Calma, calma, calma. Relaxa. Aí eu assumo a culpa. Não esquenta. Eu tô com medo da gente ser atacado e eu não sobreviver. Mas, você é uma feiticeira muito talentosa. Eu sei que vai tirar de letra. Oh, um visco? O que isso significa? Não sei. O que tá pegando? Todos os alunos serão interrogados sobre participação em organizações estudantis. Vem agora pro escritório! Com o soro da verdade, ela vai falar. Soro de verdade? Mas é proibido. Ele surtou de vez com essas regras idiotas! Ron, eles vão descobrir tudo. Vão chamar a gente. Ah, a gente tem que avisar todo mundo pra não chegar perto do Malfoy e da namorada. E também do Snape. Bora, anda logo. Espero que não tenha ninguém. Carada! Janheira! Me solta! Eu não fiz nada! Fala isso pro Snape! Me solta, por favor! Armada de Dumbledore. Interessante. Não castiga o Harry, por favor. Me solta! Malfoy! Seu dedo duro! A dedo duro aqui é a tua amiguinha! Show! Tá aqui por quê? Encontrem e tragam os outros amigos do Potter. Claro, professor! A senhorita Chang me contou da tua organização, Potter. Desculpa, eu não queria. Vocês quebraram as regras e por isso estão suspensos do campeonato de quadribol. Não, tudo menos isso. Nós treinamos o ano inteiro. E por que o senhor acreditou na show? Cadê as provas? Eis o teu sobrenome, Potter. Dessa vez, você não escapa. Obrigado mesmo! Sem quadribol por tua causa! Sua traidora! Eles me deram o soro da verdade e eu não consegui mentir. Não se faça de inocente. Eu confiei em você. Eu não dou a mínima para os seus dramas amorosos. Fora já da classe! Preciso ir. O que é isso? Não sei. Temos que ir pra fora. Cadê o Harry? Precisamos dele. Não importa. Algo aconteceu. Veio de lá. Corre! Você ainda está bravo comigo? Tá. Que bagunça é essa? Onde vocês estão indo? Olá! Essa é a Belatrix Lestange. Como entraram na escola? Pelo portal da diretoria, é óbvio. Vocês sabem quem somos? E agora? Rendam-se! Quem foi que abriu esse portal bem na diretoria? É por isso que ele desaparece. O portal! Eury, aonde vai? Segurem eles! Tenho que parar o Snape! Confesse! Onde está Dumbledore? Eu? Ui! Destruí! Não! Portanto, eu sugiro que vocês todos se rendam. Vamos tomar o comando. E mandar na escola! E agora eu sou a mestra! Vem comigo! O Dumbledore se foi! O que está acontecendo? Dumbledore! Não! Dumbledore! 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 Pobre Dumbledore! Como vocês o amavam! Que bom que desistiram! Agora nós somos seus professores! Não desistimos! Agora vamos lutar em memória de nosso diretor! Ele teria orgulho de nós! É! Expelharmos! Ah, é? Então toma essa! Eles não desistiram! Vou chamar o Snape e vingar o Dumbledore! Você traiu a gente! Traiu toda a escola! Professor? Está machucado? Sim! Esse é o meu fim! O senhor passou os comensais da morte pelo portal? Não! Eles vieram sozinhos e me atacaram! Eu tentei fugir, mas estou muito mal! Por isso que o senhor sumiu no mapa! O senhor não é um deles? Não! Você devia saber quem eu sou! Pega isso agora! Joga na penceira! Você verá toda a verdade! Professor! 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 Não! Então ele não teve culpa! Tem que ver o que ele estava escondendo! Diretor! Não posso fazer isso! É necessário! Os comensais da morte logo chegarão! Não pode ser! O Voldemort morreu! Seus seguidores! Tem sede de vingança! Eles virão atrás de mim! Eu não vou assumir esse risco! Me esconda! Longe daqui! Eu imploro e finge estar ajudando os comensais da morte! Que absurdo! Eu não vou falar pra eles como se entra na escola! É perigoso! Você precisa! Vamos encurralá-los! Agora vá! E decida onde me esconderá! Mas que seja longe daqui! O senhor sempre pensa apenas em si! Ai, não acredito! O Dumbledore está vivo! Então parece que o Snape é inconsciente mesmo! Tá! Preciso falar pra ninguém desistir! O Dumbledore vai voltar! Só precisamos de tempo! Estoubefassa! Não consigo! Já estou sem força! Meninas, aguentem! A gente tem que dar um tempo pro Harry confrontar o Snape! E aí o Harry vai voltar e vai salvar a gente, né? Não espere por isso, nojentinha! Deixe a menina em paz! Dumbledore! Vocês foram pegos! Eu sabia que viriam! O senhor está vivo! Vai embora! Me solta, velha idiota! Sou um velho! Mas ainda muito habilidoso! E agora vou mandá-los a Azkaban! A mais terrível cela vos espera! Professor Dumbledore! Queiram me perdoar pela demora! Esperei o momento certo! Não tem problema! O senhor nos salvou! Bom, voltemos à escola! Pera! Não desistam! O Dumbledore está vivo! Dumbledore? Ei, Harry! Levanta! Já acabou! Acabou? Eu perdi a ação? Como sempre! Mas salvou todos nós! Se ele não lhes tivesse ensinado os feitiços, vocês não teriam sobrevivido! Muito obrigado, Harry! Obrigada! E agora, o banquete! Eba! Obrigado a todos que ajudaram a nossa escola! Principalmente o professor Snape, que não está mais entre nós! Tudo culpa desse idiota do Potter! E agora, vamos contar os pontos do semestre! Em primeiro lugar, a Sanserina! 250 pontos! Ai, eu te falei! Em último, Grifinória! Zero ponto! Otários! Mas, como o senhor Potter salvou a todos nós, eu dou a Grifinória 300 pontos! A Grifinória fica em primeiro! Levanta! Grifinória! Grifinória! De novo, Grifinória! Olha a Sada! Ele sempre ganha por causa desse Potter! Tô cansado de salvar vocês! Quando é que eu vou voltar pro mundo real? Escuta! Desculpa ter gritado com você! Não foi culpa tua! Tá, tudo bem! Eu entendo! Aquele beijo na sala precisa! Melhor a gente esquecer ele! Concordo! Quer dizer, quer dizer, Luna, espera! Ainda não lembra de mim? Harry Potter, como você é estranho! Como não vou lembrar, hein? Ah! Onde você tava durante a batalha? Eu e as gêmeas ficamos procurando meus tênis! Sempre alguém esconde! Hum! Tá bom! Escuta! Você lembra das nossas aventuras na escola de magia? Ou no mundo real? O nome Cassie é familiar? Cassie? Quem seria Cassie? Ah, tá... Ah, escuta! Você quer ir comigo no encontro? Uau! Como você é estranho! Eu nunca fui no encontro! Bom, então acho que chegou a hora! Primeiro vamos achar um tênis! Nunca conheci alguém mais doido como você! Boa! Oh, pessoal! Olá, 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 inscritos! Hoje, como vocês perceberam, nós tivemos um vídeo sobre Harry Potter! Ele não tá mais aqui com a gente, mas a atmosfera ainda é a mesma! Ah, tivemos uma ideia! Temos esses doces que são, ah, Bertibots e tem sabores nojentos! Por exemplo, ah... Meleca! Tem meleca, tem ovo podre, salsicha, sabão... Cera de ouvido! Ah, sabão e que mais? Cera de ouvido, minhota... Ótima ideia! Por enquanto, por enquanto até que tá bom! Sujeira! Grama? Grama, sim! Ah, então é o seguinte, aqui nós temos a querida Alice que preparou, ah... Fatos! Fatos, sim! Que... Sobre Harry Potter? É! Tá, beleza! E que... É de certo e errado? É! É, beleza! E se a pessoa responder errado, vai ter que comer um doce, como punição! Quem não aceitar... Isso! É a comer! Então vai ser um de cada vez pra responder! Sim, sim! Joguem junto com a gente! E se errarem, vamos mandar o doce pelo correio! Pronto, bora começar! Começando! Pra você, Neville, Neville Longbottom e Luna Lovegood se casam no final, é verdade? Eu não me lembro quem são eles! É o Neville Longbottom! Verdade! Não é verdade! Feche os olhos! É porque... Deixa eu explicar! É porque a história de amor deles é só no filme e nos livros, eles são só amigos! Beleza, eu como! Paciência! Vai, feche os olhos e... Pega um, pega um, abre os olhos! Ah, eu acho que eu sei qual que é! É feio, então! É esse! Ó, que belo! Doce, bela cor! E aí? É bom? Não, pera! Eu não sei o que é! Mastiga! É ruim? Não, é bom! É bom? Beleza! É muito bom, aliás! Esse aí é de... Algodão doce? Aham! Algodão doce, muito gostoso! Tyler, essa é pra você! Rubio Hagrid esteve em Azkaban, é verdade? Sim, sim, sim! É verdade! Ah, que medo! Que um antepassado do Harry Potter era fabricante de poções? Não! Não, é verdade! Fui o avô do Harry Potter que inventou uma poção de cabelo que a Hermione usou para se pentear e se arrumar pra um baile! Uau! É! Escreva nos comentários se vocês sabiam dessa, talvez seja novidade! É! Será que não é você que tá inventando esses fatos? Não! Beleza, esse doce tá com uma cara bem suspeita! E aí? Come! Já não gostei do cheiro! Pode ser um marshmallow! E aí? Oh, graças a Deus é gostoso! Marshmallow! Deu sorte! Como vocês têm sorte? Pois é! É bem gostoso! Tá, a próxima é pra Tina! Os monitores da escola moram numa torre separada, isso é verdade? Não me lembro! Droga! Bom, acho que sim, porque eles são mais importantes que os outros! Errado! Uuuuh! Vai, pega! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Nossa! Essa cor tá bem interessante! Vamos lá! Ai, tá! Vai! Oi, oi, oi! Uuuuh! Saboreia! Uuuuh! Pega um guardanapo! Meu Deus! É de quê? Peraí! Cera? Não, acho que é ovo podre! Nossa! Ai, o que que é isso? Ai! Uuuuh! Nossa! Credo! Bom, provavelmente... Parece o de cera de ouvido! Por que eu tenho tanto azar? Todo mundo se deu bem! É cera de ouvido ou ovo podre? Aham! Ui! Pronto! Os sabores são esses aí mesmo! É! Agora a Gwen! Gwen, o patrônio do Valdemar é um corvo! E aí? É verdade? Verdade? É mentira! Com a sorte que eu tenho, deve ser bem... E aí? Aham! México! Uh! Vai! Por favor! Ah, não, não! Fecha os olhos! Olha! Não, não, não! Olha pra mim e pega! Você vai pegar um gostoso! Oh! Acho que isso é gostoso! Acho que eu sei qual é! Vai! 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 Você consegue! Come, come, come! Rápido! E aí? Pelo que eu vi, parecia ser gostoso! Não? Será que você não gostou? Ah, você deve ser aquele de... O que que é isso? Nossa! Deve ser horrível! Calma, não morre! É de melancia, é diferente! Esse parece... Grama? É grama, grama, não? Grama! Grama? Mas grama é gostosa! Grama é gostoso, pode crer! Dá pra acordar de manhã e ir lá fora e dar uma mordidinha! Nossa! Não, 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 não! É horrível! Vai, continua! A gente achou que não teve muita ação, então vamos comer juntos! Mais um doce pra cada! Um, dois, três! Opa, beleza! Ah, meu rim! Ai, me dá! Acho que eu dei sorte! O meu é gostoso! Galera, vejam os nossos bastidores! Bastidores! Não te deixaram ir pra Rocksmith! Eu me rendo! Tá bom, tá bom, tá bom! Ação! Professor? Tá machucado? Sim! Magia! Droga! Testralhos são... Tom... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho